mas não sobe highlux futuro pela direita é só no rato vixi, tá sem força a bichinha do rito grande Vital Vital tá reduzindo tarde demais tem que reduzir com o motor cheio tu bota no quarto e reduz pra terceira bota no que? na quarta marcha ah, entendi vai devagar, viu? tá subindo muito rápido qual foi mais longe? tchau, obrigado olha o safoneiro aí, ó dona do pé, viu? vai botar aí, dona do pé eita bora ver, né galera? só tá quente, me castigando olha o rap, tá na dona do pé aí, viu? rastro marcado aí, viu? dona do pé lá vai, ralho pro safoneiro aí, ó olha que sobe rastro marcado aí, ó rastro marcado quase vamos lá, lá vai Vital, né? botou o cinto em segurança em primeiro lugar, logicamente, né? ele tá aí mandando braços de beijos aí pros fãs dele, pra mãe dele, pro pai, ó a Danilo, o Thiago, olha aí, ó vai que vai? vai, é da prata é Danilo e o Thiago botando pé frio, amigo aí foda, né? fechou o vidro, né? o cara deve tá rezando lá, pra fazer batendo comigo hoje é tudo travado, vai isso é rai luco, pô vai, rai, a bicha tá braba, viu? olha 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 subiu foi não agora a Vital subiu a dura no pé, viu? lá vem ele ai, viram aí, né? como é, como é? a Vital Futuroli, Danilo e o Thiago, não adianta bater buco pra mim, não, porra que é rai luco, viu? a dona do pé, o bicho subiu você tá batendo buco pra mim, caralho? olha aí, ó bicho é pra... lá vai Vital pela direita, será que ele vai? eita, ué, subiu, subiu, subiu subiu pela direita, é miserável, viu? subiu pela esquerda e pela direita lavar o sanfoneiro aí, ó na Hilux dele vai, 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 vai vai, não, hein? vai, não foi sorte, né? aconteceu de sorte aconteceu de sorte, né, Vital? vai vai de novo pela esquerda, viu? subiu pela direita a pau da bichinha subiu de novo, é um miserável, viu? vai, sanfoneiro, dale eita, lá vai ele papai Vital já subiu duas vezes aí, bicho pela esquerda e pela direita lá vai ele, ó olha, ele é destemido olha, 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 olha agora agora Hilux eita, vai, não, viu? eita, vai, campeão acabou, acabou 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 galera, é boa é isso ih do pé, Vital, do pé igual o S10, Vital vai parar lá S10, ué do pé, olha quero ver Hilux subir do pé assim, olha acho que não sobe, não acho que não tá cheio só não subiu 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 ou não acho que subiu ou não lá vai Hilux não dá pra saber se subiu ou não, galera tem que rir ali eu acho que não subiu ou não subiu ou não, subiu ou não é isso eita bichinho olha aí, olha eita, porra foi embora eita, porra eita, porra por que, hein? isso é indireta pra alguém, é? isso é indireta o braço de fora essa aqui foi hoje não foi há 3 anos atrás não é vida atual, né? foi atual atual hoje ei, tu quer mandar algum beijo pra alguém, um alô pra alguém? não, merece beijo não, merece não merece não tem gente que não tá merecendo mais meu alô, manhã não vou gastar meu alô não, que se escava mais não e aí, seu Vander, tá onde? dormiu, foi? dormiu, tá ali cegando os homens morreu, né? lá vai, S10 sal do pé, viu só esqueci de filmar o pé mas saiu veio, veio, veio subiu, foi embora ralho, que botou do pezinho, viu eita pô, tá indo, tá indo ralho, que o pé subiu, viu lá vai a Dust pra que essa velocidade, hein? a Dust tá subindo aí, hein? e lá tá eu acho que não subiu, não subiu? subiu, eu acho que não ele vai subir lá agora ave maria já tá escavacando na direita também agora deu bom pra Vitor subir pela direita do pezinho chama do pezinho aí, olha sobna, 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 sobna